Então agora a gente vai realizar a criação do mapa de localização do município no estado de minas gerais habilitar aqui os dois shapes do estado de minas gerais e do respectivo município tirar o zoom aqui para ter uma visão geral para que a gente possa alterar as cores basta clicar duas vezes rápido sobre o quadrado ou botão direito e escolher propriedades aqui então na aba estilo a gente vai escolher as cores então vou sugerir aqui um cinza claro e eu vou tirar essas bordas aqui deixando com a mesma cor do cinza escolhido cinza claro aplicar a gente vai ver que ficou por inteiro né ok e agora vou escolher uma cor melhor aqui para o município escolher uma cor que evidencia vou deixar uma borda clara então aqui o preenchimento e a borda né aplica ok então aqui está em destaque o nosso município a localização do nosso município criando a imagem a gente vai aqui no novo compositor de impressão opção e eu vou criar aqui então uma nova composição para localização colocar aqui poços em minas gerais ok então ele abriu aqui posto em minas gerais eu vou fazer a importação do mapa então adicionar novo mapa importou aqui o nosso mapa vou ajustar ele clicando aqui sobre o mover item do conteúdo ajustar o mapa aqui né para que fique bem centralizado ok vou diminuir um pouco essa borda aqui eu não vou colocar mais nenhuma informação aqui nenhum título porque como vai ficar relativamente pequeno dentro do nosso mapa vou exportar ele justamente dessa forma aqui exportar com imagem e eu vou colocar ele junto lá dos nossos arquivos vou criar uma nova pasta e aqui eu vou colocar aqui mapas 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 prontos imagens aqui eu vou colocar todos os meus mapas depois o formato de imagem que vai ser localização localização de já tudo certo gravar ok ok é isso depois vocês verifiquem quando abrir a imagem e ver se está do tamanho certo é coisa que faz um recorte a imagem dentro de qualquer editor de imagem para que a gente importe somente a área específica aqui vamos abrir lá para ver vamos abrir lá para ver ok ok e salve isso na hora que a gente for importar ele vai ficar bem legal é isso pessoal inscrito graças agora けて é boulus é é é Obrigado.